A gente está em contato agora com o líder do PT na Câmara, dos deputados, Zeca Dirceu, conosco ao vivo aqui no Wall News, para falar sobre esses atos golpistas e terroristas que ocorreram ontem, a resposta do Congresso Brasileiro, a resposta do Legislativo no nosso país e até mesmo do Partido dos Trabalhadores, o partido do Presidente da República. Olá, deputado Zeca Dirceu, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Wall News. Boa tarde, Fabiola, boa tarde ao Tales, boa tarde a Marilis, e a todos que estão nos assistindo, é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, qual vai ser a resposta do Congresso? Qual deve ser a resposta do Congresso? Há pouco o Tales mostrava para a gente as cenas de horror que ainda estão ali no Senado, o Congresso também, eu não sei se o senhor já teve acesso, já foi ao Congresso, ali à Câmara dos Deputados, também as imagens são impressionantes, queria um relato seu sobre a situação atual e qual vai ser a resposta do Congresso a esses atos de ontem. Me desloquei de madrugada à Brasília, estou aqui desde as 8 horas da manhã na Câmara dos Deputados, uma situação caótica, uma destruição muito grande, um prejuízo muito grande ao patrimônio público, aos cofres públicos. Estive lá na estrutura da liderança do PT, inclusive isso está disponível nas minhas redes sociais, o prejuízo é muito grande, e estamos trabalhando. Acabei de participar agora de uma reunião da minoria aqui na Câmara dos Deputados, vários partidos de esquerda se organizando, porque às 13 horas o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião dos líderes partidários, eu vou estar lá representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, e dali deve-se decidir o horário, o formato, que imagino vai ser virtual, da sessão, que vai validar aí todas as iniciativas tomadas ontem pelo governo federal, pelo presidente Lula e também pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui atentos, acompanhando, propondo... É preciso uma CPI, deputado? O senhor defende a instalação de uma CPI mista para investigar isso ou não? Primeiro nós estamos identificando todos os deputados e senadores, deputadas e senadoras, que participaram de alguma maneira, ou financiando, ou organizando, ou estimulando, ou divulgando, ou tem suspeitas até que alguns estavam presentes aqui ontem, em Brasília, participando diretamente das ações. Então o Conselho de Ética, ele pode dar conta disso, de quem já é deputado, a dúvida de quem ainda não é, mas nós vamos buscar a penalização. E a própria Justiça, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, os TRS, em cada estado, podem caçar diplomas de deputados que foram eleitos, que sejam estaduais, federais, e que ainda não assumiram o mandato. Uma CPI necessita um diálogo maior. Quero ouvir tudo da bancada do PT, quero ouvir os líderes dos outros partidos, e quero ouvir o que pensa também o governo federal. Mas o senhor, o que o senhor pensa? Mas e o senhor? O senhor é a favor ou contra? Eu estava conversando mais cedo com o Renan Calheiros. Ele é super a favor, começa a recolher hoje. O senhor assinaria ou não? Eu tenho dúvida, e na dúvida, por enquanto, eu me posiciono contra, mas vou ouvir a minha bancada, vou ouvir a opinião do governo federal, é o que pensa o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os próprios líderes dos partidos. Não é um momento, eu acho, que mais que eu respeite... Qual motivo? Não é um momento... Eu vou explicar. Não é um momento, viu, Tales, por mais que eu respeite a iniciativa individual de qualquer deputado e senador para a gente tomar aqui iniciativas individuais, iniciativas por rompante. Claro que se o coletivo todo entender que é adequado, eu vou estar me somando a eles, quero ouvir ainda a minha bancada, por prudência, acabei de assumir a liderança, o Reginaldo ainda está me auxiliando, participando em um período de transição, até o início da legislatura, que é só no dia 1º de fevereiro. Estou sendo prudente. No momento é contra. O senhor falou, no momento eu sou contra. Por que o senhor é contra? Porque eu acho que não pode ser uma iniciativa individual de alguém, tem que ser uma iniciativa do coletivo, do todo, da instituição, da Câmara dos Deputados, e da minha bancada também, unida. Deputado, esses acontecimentos tão graves de ontem para hoje não mostram, de uma certa forma, uma fragilidade das instituições, do próprio governo, que não conseguiu acabar, oprimir essa tentativa de golpe que aconteceu ontem? Está evidente e está provado que o grande responsável, do ponto de vista institucional, é o governo do Distrito Federal, o governador, o secretário de Segurança Pública, prova disso que eles estão afastados. Não cabe ao governo federal cuidar da estrutura da segurança pública aqui do GDF. O que nós fizemos, e aí é importante destacar, os deputados fizeram, eu fiz, o governo federal fez, foi alertar o GDF em todos os momentos, ao longo desses últimos dias. Foi fazer apelos, fazer requerimentos, para que as providências da precaução, da prevenção, para se antecipar ao problema, tivessem ocorrido. Eles alegavam que estava tudo bem, estava tudo sob controle, que havia a operação de inteligência, eles alegavam, o GDF alegava que havia a operação, para se antecipar a um ato, o que era mentira, e a mentira se comprovou ontem. Agora, deputado, o senhor falou agora há pouco sobre deputados e seradores que apoiaram os atos de ontem. Quem são esses parlamentares? Glaze Hoffman também publicou agora há pouquinho no Twitter, que essas pessoas não podem ficar impunes, têm que ser julgadas. O senhor falou agora da responsabilidade do governador do Distrito Federal, também se investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, quais são os parlamentares que estão agora no Congresso que são responsáveis por isso? O senhor pode citar os nomes? Tudo acontecendo muito rápido, viu, Fabíola? Eu não tenho aqui a anotação dos nomes, eu fui recebendo isso por mensagem de WhatsApp, tem alguns que são deputados estaduais, nós vamos encaminhar isso às assembleias legislativas, nas nossas bancadas, tem alguns que são deputados eleitos, que ainda não tomaram posse aqui em Brasília. Eu não tenho aqui, mas me prometo de passar na sequência uma relação dos nomes que eu recebi, mas que é claro, cabe uma checagem, cabe uma deliguação, se aquela foto, se aquele vídeo é realmente de ontem, é realmente de domingo. Alguns estiveram nos atos, deputado, alguns estiveram nesses atos, eles estimularam a invasão do Congresso Nacional? Sim, nós temos aqui relatos que precisam ser checados, conferidos, isso não cabe a mim, cabe às forças policiais de deputados eleitos, deputado federal, que esteve incentivando, organizando e participando aqui dos atos. Agora, cabe uma checagem, que como eu disse, não tem como na madrugada fazer isso, nem durante as reuniões que estão acontecendo aqui, uma atrás da outra, além de a gente estar procurando atender os órgãos de imprensa, como eu estou hoje podendo fazer com vocês. Deputado, confirmadas essas participações desses parlamentares, enfim, num ato golpista como o de ontem, o que pode acontecer com eles e se realmente vai acontecer? Porque o que a gente tem visto é que o Conselho de Ética não tem sido firme na comissão de parlamentares quando necessário. Eu acho que o que aconteceu ontem é muito mais grave, é totalmente diferente do que a gente viu acontecer de atos de violência, de atitudes irresponsáveis ao longo dos últimos anos. Então, eu tenho convicção, tenho certeza, que a postura do Conselho de Ética também será diferente. Para aqueles que já têm mandato, para quem se elegeu e toma posse dia 1º de fevereiro, eu acho que cabe, sim, a cassação do diploma junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, daquele deputado, e se for o caso, um recurso aqui ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, que já se mostrou muito enérgico. Vamos lembrar que, na eleição de 2018, o deputado federal eleito, Franciscini, fez uma transmissão ao vivo no dia da eleição, achou que ia ficar impune, exerceu o mandato até por um certo tempo, e depois o TSE tomou as providências quando chegou aqui o processo, e o deputado federal, Franciscini, foi cassado no exercício do mandato por algo que ele fez anterior a tomar posse, anterior ao mandato, ainda durante as eleições. Então, acho que esse é um fato que pode balizar bem as nossas expectativas, de algo muito mais grave que aconteceu agora, por quem ainda vai tomar posse dia 1º de fevereiro. O deputado, a gente até essa semana estava trazendo a notícia do senhor ser o líder do PT na Câmara, e alguns criticaram, outros elogiaram, enfim, houve uma divisão no PT para essa escolha. Até porque o senhor é filho de José Dirceu, e aí também veio a imagem do ex-ministro José Dirceu, lá na posse do presidente Lula, e alguns falando, não, José Dirceu está atuando. Eu até gostaria de saber, existe alguma relação nesse momento do seu pai, do ex-ministro José Dirceu, com o governo atual? Ele está acompanhando essa situação? Está em contato com os ministros e com o próprio presidente Lula, não? Fabio, eu compreendo a razão da sua pergunta. Primeiro quero relembrar o óbvio, né? Eu sou apaixonado, eu amo o meu pai, não cabe a mim aqui fazer nenhum tipo de juízo. Agora eu tenho a minha história de vida pública, e não é pouco tempo, faz 22 anos que eu estou na vida pública. Eu já fui secretário municipal lá do meu município, eu fiquei dois anos no governo do estado do Paraná, contribuindo com a área de emprego e renda e com a área social. Eu me elegi prefeito em 2004, em Cruzeiro do Oeste, me reelegi prefeito com 70% dos votos em 2008, muito jovem, me elegi deputado federal em 2010, e estou indo para o meu quarto mandato. Eu acredito com muita convicção que os meus companheiros e companheiras de bancada que me conhecem bem, sabem do meu papel, da minha importância, e por isso, por essas razões, pela minha história, me escolheram para liderar a bancada do PT. E se teve alguém do PT que fez crítica, eu queria ter conhecimento a essa crítica, porque até hoje eu não vi nenhum relato na imprensa, não vi nenhum relato de algum companheiro e companheira que tenha alguma dúvida. Nós tivemos, inclusive, um processo de disputa e de negociação para a decisão do líder da bancada do PT na Câmara, que era sobre o segundo ano da liderança, o terceiro, o quarto ano. Não havia nenhum nome disputando comigo o primeiro ano da liderança, o que mostra o processo de entendimento e prestígio que nós construímos juntos, e mostra o tamanho da minha aceitação por unanimidade, inclusive, escolhido da bancada para liderar nesse primeiro ano. Em relação ao seu pai, ele está próximo ao governo de Lula? Tem algum tipo de contato? Pode ter algum cargo no governo Lula? Meu pai já respondeu essa pergunta, já fez relato sobre ela, e ele fez uma escolha por priorizar nesse momento a sua defesa junto aos processos que ainda respondem e que devem, precisam ser anulados pelas mesmas razões que foram anulados os processos do presidente Lula. O juiz que julgou ele é um juiz ladrão, é um juiz parcial que tomou lado da acusação e ajudava a acusação a montar os processos, a montar a denúncia. A gente sabe que isso é crime, isso é ilegal, por isso os processos vão ser anulados. Então, ele não quer participar do governo e fez uma opção por priorizar a sua defesa que eu considero correta. Está certo. Deputado, eu queria fazer uma provocação. Passa. O senhor chamou muita atenção quando disse que o ministro Paulo Guedes era tchutchuca com os empresários. Eu queria saber se o senhor não acha que o PT está sendo tchutchuca com o Arthur Lira. Não, de jeito nenhum. Nossa bancada é muito aguerrida. Nós estamos num processo de negociação com o Arthur Lira que tem sido muito benéfico para a bancada. O PT vai voltar a ocupar grandes espaços na mesa diretora da Câmara, presidindo as comissões mais importantes, ocupando relatorias. Então, o PT está sendo tigrão, está sendo correto, está sendo razoável. Como o próprio presidente Arthur Lira também está se comportando da maneira adequada num processo que é normal de negociação, de entendimento, que trata apenas e exclusivamente da ocupação dos espaços de poder. Que, é claro, depois vai ser muito importante para a bancada mostrar o seu valor, o seu protagonismo, e vai ser muito importante para a gente ajudar o governo, para a gente ajudar o presidente Lula, para a gente dar estabilidade ao país. Todos sabem que é, por exemplo, o presidente da Câmara que decide pedidos de impeachment. Então, não há por que haver uma disputa, não há por que haver esse enfrentamento. Ninguém precisa ser tigrão e ninguém precisa ser tchutchuca nesse momento. E que bom que a minha fala está rendendo até hoje, viu, Thales? Em abril de 2019, acho que daqui uns 30 anos eu vou estar nos livros de histórias para explicar aos estudantes o que se deu aqui com a economia do país, nessa destruição que aconteceu nos últimos quatro anos da renda, do emprego, das condições de vida da população, tão bem caracterizadas, a fala que eu disse, no início do governo, no início do mandato do Paulo Guedes, desastroso como ministro da economia, que não entregou nada do que prometeu. Deputado Zeca Dirceu, muito obrigada pela sua entrevista e um bom trabalho para o senhor aí no Congresso, na Câmara. Até. Um abraço para vocês e a todos que estão aí no canal UOL.